Taveira, Dino, Beatriz e Júlia. Fazem um lanchinho juntos, um tanto quanto nos dá. Rapaz, esse texto é maravilhoso. Eita. Texto de qualidade com beijo de carnaval. A gente vê aonde? Por aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu queria saber qual foi a instrução... Instrução? Qual foi a instrução que o diretor deu pra essa menina. Ah, é mesmo, aqui, ó. Pena, santa maionese. Ela tá com uma carinha de azida, gente. O que aconteceu? Mirou em ser ameaçadora e acertou na falta de bom ar. Soltou um bom ar? Ó, minha filha, alguém soltou uma bufa aí. Ô, Ju, de ação. É, complicado. E esse dentinho aqui também, ó. Essa prótese. Viu, Ju. Ô, Ju, acho que devia ser difícil pra cacete de lidar. Aqui, ó, como é que ocupa espaço, sabe? É. O pente da vida pode ser o seu fim. Ha, ha. Dá pra nascer a mulher que vai conseguir acabar comigo. É. A doutora Júlia é ninguém mais, ninguém menos. Que é a criadora dos mutantes, o cabeçudo. Delegado vampiro. Para, para, peraí. Sabe o que que isso aqui tá parecendo? Sabe? Nossa senhora. Sabe aquele filme antigo aqui? Do, do... Ô, meu Deus. Eu esqueci o nome do... É. A Hora do Espanto. Ah, é verdade, Ju. É, ao menos sorrisinho, meu dentinho. É igualzinho. Mas deve ser uma referência. Acreditemos. Conversa furada, Dino. Fica com aquela ali que eu vou pegar a doutora. Alto lá. Aquela ali piririca nenhuma. O nome é doutora Beatriz. É, Jorge. É isso aí. Falta de consideração e respeito. Não é porque ela tava com cara de azeda que não merece respeito, hein. Doutora Júlia, que não é boba nem nada, pega uma maleta e senta a porrada no nosso querido Dino. Que solta a Beatriz. E que eu vou pegar a doutora? É isso aí. Porrada. Eita. Ih, rapaz. O Tavera pegou a Júlia de novo. Ih, ai, essa doeu. Ou não, né. Nossa, não, mas pera, é, pa, pausa. Pera aí. Hein? O que caco esse mouse tá fazendo aí? Ah, é aqui, ó. O monitor tá aqui, o mouse tá aqui. Pô, tá atrás do monitor. Como é que usa um trem desse jeito? É uma maneira peculiar de usar o computador, Jorge. Ué, deixa o povo trabalhar como eles acharem melhor. Não, não, não. Mas Júlia continua sendo a pessoa mais inteligente do consultório. E dá-lhe uma porrada no nosso delegado. Com um peso de revista, Dino se levanta e agarra a doutora Beatriz novamente. Enquanto Tavera tá achando que o braço da doutora Júlia é de borracha. Eita. Isso aí tá... Mulher borracha, cara. E agora quem te pode, Tavera? Vamos acabar com ela, Dino. Ah, não, Tavera. Eu sou a única chance de cura que vocês têm. Eu tô quase chegando no fim das minhas pesquisas. Eu vou encontrar o antídoto pra esse mal vampiresco. É, mas até lá eu morro de fome. Uma santa maionese. Mal vampiresco. Eu posso curar você. Às vezes... Às vezes eu tenho a impressão que a primeira versão do roteiro é que foi aprovada, entendeu? Eu... E... 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 Pauta maionese. Às vezes... Que não... Jorge... É... Não é? Às vezes... Ela reclama que tá doendo e tenta preservar a integridade do próprio pescoço. Então ela alega que ela e a doutora Beatriz estão muito próximas de encontrar a cura. E as duas representam a única salvação dos dois de se curar desse mal que os aflinge. Falou bem claro, né? Mas bem claro. Virgem Maria. Rapaz... A... A doutora Júlia falou claramente... Que ela está perto... Minha santa queruputa. Que roteiro... Sem as duas, eles estão condenados para sempre. O roteiro dessa novela não merece frangueza de ouro, não. Merece uma feira inteira. A doutora tem razão. Se a gente morder essas duas aqui... Ela falou claramente que ela tá perto de conseguir encontrar a cura... Pro tal aí do mal vampiresco. Rapaz... Falar nada não, hein? Ficar quieto que eu ganho mais. Jorge, calma. Respira. E depois de um grande suspense... Ou tentativa de... Bem característico dessa nossa amada novela... Doutora Beatriz pede que Júlia... Faça alguma coisa. Júlia pede que Taveira controle Dino... E afirma... Mais uma vez... Três vezes já... Que ela e Beatriz... Representam a única chance... Dos dois se livrarem... De uma vez por todas... Desse grande problema que os aflinge. Quer ser vampiro pro resto da vida? Eu não quero. Ué... Não quer? Dá pra pausa. Como é que pode? Se não quer... Por que não caiu em si logo quando a doutora Júlia disse... Que ela tá... Perto... Da cura. Ela... Ela... Ela falou com todas as letras. E eu ia perguntar se ele queria tirar um pouco aí de cera do ouvido... Porque... Pela Santa Marta... É a terceira vez que a médica disse a mesma coisa. Que é... Ouviu se ele não ouviu. Não é possível que não tenha. Não tem problema. Sim. Tô com fome. Tô com muita fome. Então depois que todo mundo liga o... O botãozinho da racionalidade... Agora é hora de pensar na fome. Mas sem a fúria dela. A fúria deixa de lado aqui, ó. E ao melhor estilo, Toddynho... Eles começam um... Formidável lanchinho. Beatriz. Rápido. Pegue as bolsas de sangue aqui no frigobar. Calma, Jorge. Calma. Peraí. Tem bolsa de sangue... Eu acho. No frigobar. Meu pai... Até a bandejinha... É verdade. Doutora Júlia. Querida, amada... Deobade das galáxias. Altadinho. Altadinho. Por que a senhora não avisou logo... Que tinha bolsa de sangue... Delícia, hein? Os meninos tão com fome. Júlia faz uma cara de prazer. E diz que tá delicioso. Tá veredino. Fazem cara de azedo. E dizem que tá com gosto de plástico. É, deve... Hum... Eita. Carinha. Bem, tá lá. Eles se juntaram com a Beatriz do início do vídeo. Exatamente. Cara azedo. Olha só a cara de azedo. Ah, meu Deus. Ah, essa novela. Hoje, plástico. Pense que é um sorvete geladinho. Se concentra. Sorvete geladinho. Sorvete geladinho. Senhor. E ainda pede concentração. 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 A doutora Júlia é a melhor que nós temos. É a melhor forma que eu encontrei até agora pra combater a mutação vampírica. Na pé pé. Mutação vampírica. Mutação vampirica. Essa é a primeira versão do roteiro. Não é possível. Em defesa da novela. Roteiro de novela é punk, gente. Ainda mais um roteiro que se estendeu aí por três tempor... Três temporadas, meu irmão. Não é pouca porcaria, não. É muita porcaria. Doutora Júlia receita tranquilizantes e a doutora Beatriz receita uma picanha bem mal passada. Já deixa o like e se inscreve no canal pra evitar que esse mal vampiresco se espalhe pelo mundo. Até a próxima aventura.